Que o Senhor proteja você, que onde quer que você esteja, que a glória do Pai chegue a você nesse instante, que a unção do Espírito Santo envolva todo o teu ser, guardando teu corpo, tua alma e teu espírito. Anjos de Deus acampados a tua dianteira, a tua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda, e todos os dardos inflamados do inimigo, nesse momento, sejam destruídos pelo poder da fé. Que a unção de Deus tome o seu coração, arrancando nesse instante o luto, a dor, o medo, a dúvida que corrói. Que a tua mente seja inundada pelas mais lindas promessas de Deus, e que estas promessas tragam força, esperança, abrindo os teus olhos para o sobrenatural. Que enquanto clamamos aqui, toda a tua casa seja blindada pelo Espírito Santo. Teus filhos, teu casamento, teus pais, teus familiares sendo abraçados, e que nenhuma maldição, não importa a origem, macumba, feitiçaria, nenhuma delas prospere, porque a glória do Pai te envolve agora. Que a unção do Espírito Santo tome as tuas finanças, que todo devorador, migrador, cortador, destruidor, seja anulado agora pelo poder da fé. E que não te falte o óleo fresco sobre a sua cabeça, o vinho novo sobre o seu coração, sim, o óleo que espanta as moscas da confusão, as moscas da ansiedade, as moscas da depressão, todas as agitações e perturbações internas, que pelo nome de Jesus agora, sejam estirpados da tua vida, arrancados do teu ser, que vão embora, que você seja livre pelo nome de Jesus, e que a unção de Deus se apodere da tua vida agora, se apodere da tua casa, e esse vinho novo no teu coração, produzindo alegria, eu clamo a Deus por uma cura física no teu corpo, eu clamo a Deus por uma estabilidade física, todas as dores crônicas, todas as dores que estão nesse instante, perturbando a tua vida, a qualidade da vida, que sejam curadas agora, pelo nome Redentor de Jesus Cristo, que nenhuma arma forjada prevaleça, prevaleça, mas que em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, você receba a liberdade, você receba a cura, você receba portas abertas, eu oro contra toda a retaliação, toda a palavra lançada contra a tua vida, toda a calúnia, toda a difamação, que não prevaleçam, e que haja honra sobre a tua vida, eu clamo proteção contra toda a humilhação projetada contra você, que não prospere, que não avance, e que o Senhor te blinde agora, eu clamo, 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 para que o teu relacionamento tenha vida, amor, e que Deus afaste da tua presença, todas as pessoas, todos os indivíduos, que de alguma forma, estejam tramando a tua destruição, mesmo que ainda você não perceba, mesmo que estejam camuflados de bons amigos, mas que pelo poder que há no nome de Jesus, a tua vida seja desintoxicada agora, de toda a maldade, de toda a destruição, pelo poder que há no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, começamos agora, o nosso clamor da madrugada, já protegendo a tua vida, protegendo a tua mente, protegendo o teu coração, já escreva aqui para mim nos comentários, o teu pedido de oração, qual é a tua guerra, qual é a tua batalha, é o que está acontecendo na tua vida, que você está falando, pastor eu preciso de ajuda, é agora, escreva aí, eu quero ler para você o salmo, da nossa sequência, 77 versículo 14, fala assim, tu és o Deus, que realiza milagres, mostras o teu poder, entre os povos, tu és o Deus, que realiza milagres, mostras o teu poder, entre os povos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, é neste Deus, que eu estou te abençoando aqui, um Deus, que faz o ordinário, mas também faz o extraordinário, um Deus, que faz o impossível, um Deus, que muda a história, um Deus, que entre os povos, é conhecido, por sua grandeza, e por seu poderio, e diante desta presença, nós vamos nos levantar, nesta madrugada, para clamar, para que você, coloque esse Deus, no lugar que lhe é devido, sabe meus irmãos, tem muitas coisas acontecendo, na nossa vida, porque a porteira, do nosso coração, está aberta, para idolatrar, situações, questões, que muitas vezes, devem ser, sucateadas, jogadas, quando um filtro, não cumpre o seu papel, há um entupimento, nos canos, nos dutos, se um filtro, não cumpre o seu papel, as impurezas, vão em direção, a lugares, que deveriam ter pureza, e você tem que lembrar, do que o salmista disse, o nosso Deus, é poderoso em milagre, eu sei que Satanás, tem trabalhado, de forma assídua, para trazer incredulidade, ao teu coração, para trazer dúvida, será, porque agora, como, não tem como, já é tarde, estou velho, não tem recurso, mas em nome de Jesus, toda essa captação, que o diabo tentou criar, para distrair você, para arruinar você, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Todo Poderoso, o Deus que eu creio, o Deus que eu confio, o Deus que abre porta, o Deus que movimenta o sobrenatural, o Deus que é eterno, coloca o teu pedido de oração, coloca, eu já quero ler aqui, alguns pedidos que chegaram, a Bá Menezes, peço oração pela minha vida, e tudo, para que tudo ocorra bem, na minha cirurgia, a Fátima Paixão, clamo por um casamento abençoado, a Márcia Maria Leite, oração por uma porta de emprego, para o meu esposo Tiago, a Mar Lúcia Silva, peço oração para o meu esposo Marcelo, que aceite a Jesus Cristo, como seu único salvador, a Érica Sarara, Saraha, peço oração para a cura do câncer, no colo do útero, nós vamos orar agora, esses são só alguns pedidos, para representar toda a multidão, que está mandando pedido aqui, para nós agora, a produção está colhendo os pedidos, e eu quero clamar com você, liga o teu pensamento em Deus, Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor opera milagres, é isso que a tua palavra nos diz, nesta noite, o Senhor opera milagres, milagres poderosos, milagres grandiosos, é na tua presença, que encontramos abrigo, salvação, cura, é na tua presença, que encontramos alento, e eu sei meu Pai, que em ti, somos transformados, revigorados, oh Pai, é a tua presença, que nos dá esperança, e salvação, é a tua presença, que nos dá combustível, para vivermos ainda mais, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não passou pela mente humana, é o Senhor, é só o Senhor Pai, e na força do teu Espírito, eu me uno com os teus filhos agora, para levantar um tempo de fé, unindo a nossa fé, um ao outro meu Deus, para que toda a retaliação do diabo, toda a retaliação do inferno, não vai prevalecer, não vai persistir, eu sei que a luz está sendo acesa, em lares, em automóveis, em empresas, em lugares onde uma mulher, e um homem de fé, está se unindo a mim agora, o mal não pode prevalecer, o mal não pode resistir, o inimigo não tem força, contra o ungido do Senhor, e uma ungida do Senhor, e nós fomos ungidos pelo Senhor, ungidos para pregar as boas notas, ungidos para proclamar cura aos doentes, ungidos para expulsar demônios, há uma autoridade sobre nossas vidas, e nós queremos lembrar o nosso Espírito, e a nossa alma, que o nosso Deus faz milagres, o nosso Deus faz o impossível, o nosso Deus quebra maldições, o nosso Deus desfaz embaraços das trevas, o nosso Deus desfaz os engodos da maldade, e eu clamo agora, onde quer que você esteja, receba cura, receba poder, receba unção, receba graça, receba misericórdia, receba a coragem, a intrepidez, a valentia que está no Espírito Santo, que nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, pra lhe proteger, pra guardar você, guardar, levanta-se no clamor, você que está orando prostrado agora, você que está orando abatido, você que está sem rumo, lembra do Senhor, foque nele, porque tudo que você foca amplia, tudo que você foca cresce, e é por isso que a maldade cresceu tanto no teu coração, é por isso que a dor cresceu tanto, porque você deu muito valor a elas, mas agora não, agora eu declaro vida sobre a tua vida, onde quer que você esteja, anjos de Deus adentrando o teu quarto, anjos de Deus adentrando o teu carro, a tua casa, a presença de Deus te envolvendo, a unção do Espírito Santo te tomando, dizendo palavras de vida, palavras de vida, palavras de cura, palavras de alento, todos os pedidos feitos aqui no chat, todos eles, quebradas as maldições, quebrados os engodos do inferno, quebrados os engodos da maldade, não vão prevalecer, não vão prosperar, não vão progredir, porque maior é o nome de Jesus, cada pessoa que está instalada em um hospital, cada um que está deitado numa cama, eu declaro a cura, e nós invocamos pelo sangue de Jesus a cura, a cura física, a cura que vem para trazer vida, 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 ô Espírito das trevas, não vai prevalecer, não vai prosperar, não vai, maior é o que está em nós, do que o que está lá fora, há uma autoridade neste nome, e quando eu declarar este nome, demônios vão ter que sair embora, vão ter que sair retirada, quando eu declarar este nome, o mal não vai prevalecer, Jesus, 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 nome sobre todo nome, nome que tem autoridade, o sangue de Jesus tem poder, sobre tua vida, sobre tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre tuas profissões, sobre a tua história, sobre a tua família, receba poder, receba unção, receba graça, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Pai nosso que estás no céu, ore comigo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, um beijo, Deus abençoe você, até o próximo Clamor da Madrugada. Amém.